E aí beleza chove em Liverpool que novidade o jogo vai ser com campo molhado aqui em Anfield Eu sou Mano Lifer ao lado Mano Caioba nos comentários é a Premier League chegando para vocês é Liverpool contra Manchester City Logo no comecinho aí nos primeiros minutos já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar três pontos na liga Será que a gente pode esperar mais uma boa atuação do Firmino caiu ele tá jogando muito Tiago as estatísticas da liga mostram que ele tá fazendo um ótimo trabalho lá na frente Aí o técnico não tem motivo para reclamar e muito menos coragem para sacar o cara do campo Confira na sua tela o time do Liverpool 4-3-3 com falso 9 é o esquema escolhido pelo professor Caio Ribeiro você gosta? Gosto Principalmente quando esse falso 9 consegue partir para cima quando recebe a bola fora da área Vamos ver se vai ser assim hoje Veja aí a escalação do Manchester City 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor Caio Ribeiro sua análise Tem que jogar com três na frente mesmo Tiagão Abrir o jogo e ir para cima O Glauber, aquele zagueiro que apareceu no Atlético Mineiro e também jogou no Palmeiras Tem uma história interessante no Manchester City Caio, conta aí pra gente Ele foi contratado em 2008 e jogou só uma partida lá Tiagão E ainda assim entrando aos 39 do segundo tempo Mas nesses poucos minutos a torcida aplaudiu tanto ele Que ele acabou entrando para uma lista dos 10 jogadores mais alternativos da história do clube Vem outro Fel Douglas daquele ano, digamos assim Andrew Robertson Uma corridinha um pouco antes da hora Um pouquinho de ansiedade Impedimento marcado O assistente levantou a bandeira em um impedimento complicado É uma situação difícil para qualquer assistente Mas ele acertou Salah Henderson Vamos ver esse ataque do Liverpool Pedersson Pedersson pegou A bola está viva Rinaldo Mané Firmino Time da casa que vem hoje com a melhor defesa do campeonato A defesa é sólida e joga limpo Sem fazer muita falta ou provocar o adversário Não vai ser nada fácil derrubar eles Rodrigo Sérgio Agüero Stones Vinaldo O Liverpool tem uma avenida pelo lado Se cruzar de bem o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento Fabinho Vinaldo Vinaldo Robertson Firmino Vai muito bem e fica com a bola E vai pintar contra-ataque A defesa já chegou de volta Perderam a chance do contra-ataque Saúl Jogando fora de casa Você acha que o visitante vai marcar pressão, Caio? Ou deve mudar o jeito de jogar? Acho que vão marcar lá em cima o tempo todo É a principal característica desse time Não acho que vão mudar o jeito de jogar, não Sterling Afasta o perigo dali Cata firme o goleiro De Bruyne Rodrigo O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Ótima tabela por ali Toca e aparece Toca e aparece A bola é quem corre por aqui Gundogan A bola desvia na marcação Lá vem escanteio Cobrança curta de escanteio A defesa tira o perigo de lá Leva melhor no cruzamento Olha o que ele está aprontando Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Que bela chance para sair rápido no contra-ataque Sérgio Agüero Gundogan Gundogan Boa chance para cruzar Que linda enfiada do Gundogan Alisson defendeu Deu rebote E aí o passe foi cortado no meio do caminho Sterling Tem espaço para cruzar Gundogan Muita força Muita força Para cruzar assim Olha a chance para passar a frente Milagre do goleiro Se esticou todo para pegar essa bola Linda defesa Bateu Bateu escanteio curtinho Vamos ficar de olho Laporte Roberto Firmino Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora E a jogada tem tudo para ser boa E dava para ter aproveitado melhor a jogada É apenas tiro de meta E a EA Sports traz para você um jogo da Premier League Desta vez o Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace Fora de casa A gente só pode esperar um belo jogo Tiago Para mim a Premier League é a mais forte do mundo Ah o adversário estava ligado ali para interceptar o passe Sterling Está sem marcação e ele vai avançando Cruzou para o meio do tumulto Afasta mal a defesa tem perigo ainda Passe bem Interceptado Rodrigo Cortado ali o passe no meio do caminho Sérgio Agüero Sérgio Agüero Vai que vai Agüero para cima da defesa Opa O time é o outro Viu Que bolão do Firmino Tem espaço agora Ninguém segura Salah Ederson pegou a bola Está viva Sterling Kevin De Bruyne Está um monstro passando a bola hoje Não erra Bernardo Silva Ele pediu ajuda Ele pediu ajuda e recebeu Ele pediu ajuda e recebeu Kevin De Bruyne Cruzamento bloqueado pela zaga Bola cruzado e a defesa Mané Mané Ederson pegou Deu rebote Anderson Rinaldo E está lá dentro O lateral do treinador O lateral do treinador Está decepcionado O time vai ter que jogar em desvantagem agora Lagarde do treinador Lagarde favorável ao Liverpool Se não chegou ao destino Bom corte Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal Salah O Liverpool tem uma avenida pelo lado Alexander Arno Ederson pegou A bola está viva Brigou pela bola Final de primeiro tempo Vitória magra 1 a 0 E o time da casa segue uma fortaleza Caio A defesa é muito firme Quando o ataque funciona como hoje A vitória é quase certa Muita força Para cruzar assim É melhor tocar para trás Milagre do goleiro Se esticou todo Para pegar essa bola Linda defesa Anderson Rinaldo E está lá dentro Gol Para fazer 1 a 0 E jogar em vantagem agora Caio Já está valendo no segundo tempo City tem a primeira posse de bola Abre o jogo na lateral Walker Kyle Walker Rodrigo De Bruyne Stones Kevin De Bruyne Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Andrew Robertson O Liverpool está com problemas para ficar com a bola Por enquanto é uma vitória muito mais pela eficiência Do que pelo volume de jogo Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Virgil van Dijk E qual será o próximo compromisso do Manchester City, Caio? Vai ser um duelo contra o Chelsea Num compromisso pela Premier League No papel é um confronto sem favoritos Thiago O único resultado anormal Seria uma vitória folgada para um dos lados Stones Stones Rodrigo Kevin De Bruyne Lá vem De Bruyne construindo a jogada É só mandar para o gol O chute não passa pela zaga Passe bem interceptado E agora ele vai para dentro Mandou para o bolo na área O cruzamento não deu em nada Corte feito A bola é deles Kevin De Bruyne Kyle Walker Walker Passe interceptado O adversário leu bem a jogada E o time visitante vai mexer já já Assim que a bola parar Gomes Virgil van Dijk Vinaldo O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço Desarme feito E ele acabou desviando a bola Escanteio O treinador não desistiu do jogo E mexeu no time Vem a batida de escanteio Chegou a defesa para afastar dentro da área Virgil van Dijk Chamberlain Pegou na zaga Trent Alexander-Arnold Mané Mané Ederson Pegou De um rebote Mendy Que interceptação Ótima leitura de jogo Vai pintando uma boa jogada por aqui Leu bem o adversário e fez o corte E ele está cansado demais Poderia pedir para sair E vai pintar contra-ataque Rinaldo É só cruzar Afastou e a defesa pode respirar O técnico tenta corrigir o time O placar não é bom Para ser regrado Para ser regrado por Número 27 Pawele Conceiro Atenção para a cobrança Pegou Que defesa Vinaldo Fabinho Roberto Firmino E o gol O time amplia a vantagem no placar Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Tiagão É natural Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair Vamos rever aí o lance O gol de Roberto Firmino Um atacante que aproveita as oportunidades Evolui cada vez mais Kevin De Bruyne De Bruyne Sérgio Agüero Saúl Rodrigo Kevin De Bruyne Mendy Sterling De Bruyne Laporte Tem companheiro livre chegando Sterling Buscou a segunda trave Malisson defendeu Deu rebote Roberto Firmino Vinaldo Robertson E o marcador já foi Olhou e cruzou na segunda trave Para fora Um voleio cheio de estilo Se entrará para acabar com o jogo E passou raspando o Thiagão Teria sido um golaço O Liverpool vai mudar O Liverpool vai mudar O Liverpool vai mudar Mendy São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui Kevin De Bruyne Rodrigo De Bruyne André Almeida O Manchester City O Manchester City está perdendo o jogo Tenta criar espaço na base da troca de passes Bateu na defesa Escanteio Como é bonito ver o estádio assim A torcida está dando um show hoje Se uma vitória vier A torcida vai ser a maior responsável Fica muito mais fácil jogar com esse apoio todo Escanteio mal cobrado Faltou tirar do goleiro Andrew Robertson Vai repor a bola o Manchester City Laporte Rodrigo Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Sérgio Agüero Bernardo Silva Sérgio Agüero Bola na mão do goleiro Robertson Mané Vinaldo Roberto Firmino Ele defendeu Ali tem goleiro Caioba Defesa sensacional A bola tinha o endereço certo E ele precisou se esticar todo Para chegar Escanteio para o meio da área A bola foi bem cruzada Vinaldo O goleirão encaixou bonito De Bruyne Bernardo Silva Vamos ver quem para o agueiro Mané O que está lá do Chamberlain Mané Cruzou a bola para trás Adivinhou o que o adversário ia fazer Cortou o passe Trent Alexander Bola enfiada Pode ser perigosa Cruzamento em cima do goleiro Robertson Oxalá do Chamberlain Mané Olha o que ele está aprontando por ali Ganhou na bola Seria pênalti Guarda para a fita pela última vez Jogo encerrado Caio amanhã vai ter muita gente Escutando piadinha na escola No trabalho Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante Ganhar clássico é uma delícia Tanto para os jogadores quanto para a torcida Tanto para os jogadores quanto para a torcida Muita força Para cruzar assim é melhor tocar para trás Milagre do goleiro Se esticou todo para pegar essa bola Linda defesa Anderson Rinaldo E está lá dentro Gol Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora Caio Vinaldo Fabinho Roberto Firmino E o gol O time amplia a vantagem Olhou e cruzou na segunda trave Para fora Um voleio cheio de estilo Se entrará para acabar com o jogo E passou raça Vinaldo Vinaldo Roberto Firmino Ele defendeu Ali tem goleiro Caioaba Defesa sensacional A bola Devem Tipo É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri